Nesse momento a largada aqui é da corrida do trabalhador de Caxias, ali o pelotão dos profissionais. Agora a gente vê ali que os amadores estão se preparando também para a largada. Hora largada dos amadores. Corrida do trabalhador em Caxias. Caxias, festividade alusiva ao dia do trabalhador aqui na Princesa do Sertão. Centenas de pessoas prestigiando este momento importante aqui na cidade de Caxias. Dia de entrega de obras, entrega de escolas, de praças, também diversas ruas recuperadas, escolas reformadas na zona rural e zona urbana. E agora a largada para os amadores. Agora a largada aí dos amadores. Bem, agora é o pelotão da melhor idade. O pelotão da melhor idade que está ali, se preparando também para largar. Mais um grupo ali. Mais um grupo, que é o último grupo. Está aí, o grupo da melhor idade, seguindo. Essa é a corrida do trabalhador de Caxias. Momento de descontração, de lazer para alguns. Momento de comemoração de festividade. Ali o apoio do SAMU, toda a estrutura da rede municipal de Caxias está sendo colocada para fazer com que o dia do trabalhador aconteça de um modo que o trabalhador caixense seja prestigiado.